Eu vou ir atrás disso aqui. Nós vamos dar o melhor. Se tiver que eu dar o carrinho amanhã, monta o banco aqui. Se não é nada, eu vejo, eu vou dar. Ninguém vai atrapalhar o nosso sonho. Ninguém. Tá? Vamos morar aqui. Vamos trabalhar. Ninguém vai atrapalhar o nosso sonho. O culto hoje, que horas é, hein? Primeiro, que horas? Dá pra fazer hoje? Sai, sai da janta, já sobe? Vamos pro cú. Vamos colocar o cú. Então, depois, gente, e assim.